O Balanço Geral repercute agora os dados oficiais do TSE, que divulgou a quantidade de eleitores de governador Valadares para as eleições do dia 6 de outubro. A gente falou disso ontem aqui no Balanço Geral ao vivo, né, com o Miguel Brás, que estava lá, né, ele preparou uma reportagem. Uma das informações do Tribunal Superior Eleitoral é que as mulheres permanecem sendo a maioria. A reportagem está aqui, pode balançar. É oficial. Governador Valadares não terá segundo turno nas eleições deste ano. O município não atingiu os mais de 200 mil eleitores necessários para que a disputa em duas etapas fosse realizada, como explica o chefe do cartório eleitoral. Valadares teve mais ou menos 20 mil títulos cancelados. Eles foram cancelados em virtude da revisão biométrica, onde os eleitores foram chamados a comparecer ao cartório para fazer a coleta das digitais. Aqueles que não compareceram tiveram o título cancelado. Outro motivo que faz o título ser cancelado é quando o eleitor deixa de comparecer às urnas por três turnos seguidos. O título também é cancelado. Outro fator é a transferência de eleitores para outros municípios. Isso se deve pela amplitude do conceito de domicílio eleitoral. Muitas pessoas têm um parente, têm um imóvel em outro município e a lei possibilita que ele transfira esse título para votar em outro município. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, dos mais de 198 mil eleitores aptos a votar em governador Valadares, cerca de 90% possui o cadastro biométrico, enquanto outros 10% ainda não possuem. Ainda segundo o TSE, das três zonas eleitorais da cidade, a zona 318 é a campeã de eleitores aptos a votar. São 75.582. São menos de 15.400 eleitores desde o ano de 2020, a primeira e a última vez em que a cidade teve uma disputa em segundo turno. O chefe do cartório explica o motivo da disputa ser realizada e o seu objetivo. O legislador constitucional, nos municípios acima de 200 mil, ele quis garantir a legitimidade daquele que é eleito no poder. Quando há o segundo turno, aquele que é eleito, o candidato, ele tem 50% dos votos válidos mais um do eleitorado. Isso não ocorre no município onde nós temos 3, 4, 5 candidatos a prefeito, por exemplo. Pode ser que um deles seja eleito com um percentual de 30, 40% dos votos válidos, o que não ocorre quando tem o segundo turno. Para que seja eleito, ele vai ter que ter 50% mais um voto do eleitorado que votar nas eleições. De acordo com os dados divulgados pelo TSE, neste ano, 54% do eleitorado valadarense é composto por mulheres. Homens, são 46%. A faixa de idade predominante com mais eleitores entre ambos os sexos é de 45 a 59 anos. Só nesta faixa etária, são 51.860 eleitores. Outro dado apontado pelo tribunal é quanto ao número de eleitores facultativos, que não são obrigados a votar. Entre os adolescentes de 16 anos, a cidade ganhou 164 meninas que votarão pela primeira vez. Já os eleitores com 17 anos são compostos por 373 eleitoras e 348 rapazes. Entre os idosos com mais de 70 anos, o município tem 11.019 mulheres e 7.937 homens. Para este especialista em direito eleitoral, como cidade-pólo do leste de Minas, governador Valadares perde ao não ter uma nova disputa de segundo turno. E existe sim um certo prejuízo para o bem da democracia. Eu digo sim que hoje em governador Valadares teremos de 3 a 4 candidaturas a majoritário, a prefeito. E muitos dos eleitores, eles votam em determinados candidatos por ser amigo ou porque é partidário, e não verdadeiramente porque reconhece que aquele candidato é a melhor opção para a cidade. E com o segundo turno, os dois melhores votados, os dois mais votados, realmente representam em tese aquelas melhores opções. Aí você pode concretizar, canalizar os votos daqueles que não votaram, naqueles dois, por exemplo, para a escolha do melhor candidato. Eu acho que perde a democracia, sabe? A oportunidade de escolher o melhor para a cidade. O advogado também aponta o que pode ter provocado o baixo número de adolescentes interessados em votar nas eleições. Acho que falta um pouco de conscientização, um trabalho dentro das próprias escolas, um trabalho da própria justiça eleitoral, de campanhas para conscientização, né? Mas ainda há tempo de fazer isso, sabe? Então, acho que essa falta de interesse é que prejudicou para que o jovem faça o seu título eleitor ainda com 16, 17 anos. Um abraço para o doutor Alexandre Salmen, que aparece como personagem aí na reportagem, mas, na verdade, agora essa mudança só vai ser alcançada a partir da próxima eleição, né? Se a gente conseguir fazer essa campanha, era para ter feito antes, né? A justiça eleitoral podia ter feito isso. A imprensa, no geral, ter feito um trabalho assim. A própria Câmara Municipal, a Prefeitura, né? Todos os organismos deveriam ter, a OAB e outros organismos deveriam ter entrado nesse sentido de conscientizar. E as escolas têm um papel fundamental nisso. Porque não adianta, vai, não vou tirar o título, vou correr, não quero participar disso. Tem gente que está desgastada com essa ação de política, mas é através disso aí, do nosso voto, é que a gente vai mudar. Eu sou assim, eu voto, Lamonê. O sujeito, no comecinho já mostrou que não é aquilo, eu já me afasto dele logo. E na próxima eu não voto nele. É, eu não sou obrigado a errar duas vezes. Insistir no erro, eu não.